Por causa do feriado de 15 de novembro, Proclamação da República e também o primeiro turno das eleições, as feiras livres terão uma programação diferente. Mas quem dá detalhes sobre isso é o presidente da Insurbe, Luiz Roberto. Luiz Roberto, muda, mas principalmente as feiras que trabalham ou que acontecem nos finais de semana, sexta-sábado e domingo. É, exatamente, Marcos. As feiras que são realizadas às sextas-feiras, elas passam a ser realizadas extraordinariamente nessa semana, às quintas-feiras. As feiras que são realizadas no sábado, a exemplo da Feira do Santo Antônio, 18 do Forte, Grajiru, São Carlos, serão realizadas na sexta-feira. E as feiras que acontecem no domingo, que é o dia da eleição e dia da Proclamação da República, elas serão realizadas no sábado. Então, a feira do Bugio, a feira do Bairro América, a feira do Santa Maria, a feira do Porto Dantas, essas feiras serão realizadas e a do Bairro América serão realizadas no sábado. Justamente para possibilitar que os feirantes possam exercer o seu direito de cidadania com mais tranquilidade, bem como os consumidores. Então, foi uma análise feita pela Insurbe e que nós estaremos colocando em prática a partir das feiras da sexta-feira. Muda também o funcionamento nos mercados centrais? Sim, no domingo os mercados centrais estarão fechados, bem como os mercados setoriais. No Augusto Franco, no Bairro América, no Siqueira, no Bugio, no 18 do Forte, estarão todos fechados. Para que aí a gente possa, assim, proporcionar esse direito de exercer a cidadania de todas essas pessoas. Principalmente da feira livre. Porque as feiras livres, 90% dos feirantes vêm do interior. Então, eles terão a possibilidade de ficarem em suas respectivas cidades, respectivos municípios e aí possam votar nos seus candidatos. Luiz Alberto, me parece também que tem uma programação para o retorno das atividades dos mercados setoriais e dos mercados centrais. É, exatamente. Aí os mercados centrais, eles retornam na segunda-feira, no horário normal, de 5h30 até as 15h30. O mercado do Augusto Franco, ele vai para a limpeza, só retorna na terça-feira, mas os demais mercados setoriais já reabrem na própria segunda-feira. Ou seja, quem tiver alguma dúvida e quiser alguma informação de quais feiras tiveram os seus horários alterados, pode ligar para a Insurbe, pode procurar no site, como é que ele pode ficar informando? Olha, é só ligar para 3021-9905 ou 3021-9908 e recebe todas essas informações. E além, porque por conta da publicidade institucional, a gente não pode estar divulgando isso de forma ampla. Aproveita esses espaços justamente para isso, mas através desses números. E é fácil, o consumidor já sabe para a feira que vai, é só antecipar um dia. Portanto, você que quer aproveitar e não deixar faltar aquela alimentação básica que você costuma comprar nos mercados e nas feiras livres, procure antecipar porque domingo é o grande dia da festa da democracia e feriado da proclamação da República. Voltamos aos estúdios.